Boa noite. Boa noite, seres de luz, seres maravilhosos, companheiros dessa jornada do despertar. Bem-vinda, Adriana, Rita. Mais alguém que eu não vi, que entrou aí. Vou passar. Gente, eu estou gravando no Caldete, bem-vinda. Fabi, meu amor, eu estou gravando no Zoom. Francis, bem-vinda. No Zoom, porque eu vou disponibilizar lá no nosso YouTube. O YouTube, beijos, beijos, beijos. O YouTube, ele tem umas regras para a gente poder fazer ao vivo. E eu ainda, o nosso canal é muito novo, a gente ainda não cumpre as regras. Então, eu acho que só a partir de amanhã que a gente vai conseguir gravar ao vivo. E então, como nada é problema, tudo é solução. Oi, que ará! Nós estamos gravando aqui no Zoom e no Instagram para disponibilizar lá no Zoom a nossa gravação de hoje. Denise, amor, então, assim, hoje nós estamos oficialmente lançando o nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube, o link ainda é uma sopa de letrinhas, mas eu acredito que segunda-feira a gente já consiga colocar o nome Ser das Estrelas. Por que isso é importante? Porque é um mecanismo de busca. Enquanto a gente não tem, acho que são 100 seguidores, a gente não consegue colocar o nome do canal para ele ser pesquisado. Bem-vinda, Elayne. Nós já temos 116 inscritos. E eu conto com vocês, para a gente trazer mais pessoas. Roseliana, bem-vinda. Mais pessoas para o nosso canal. Porque é assim que a gente expande, é assim que a gente leva mais luz para esse planeta. Eu estou muito, 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 muito feliz. Com esse canal. E já tinha recebido dos seres das estrelas, que era para eu ir para o YouTube. Bem-vinda, Gisele. Que era para eu ir para o YouTube, que era para eu ir para o YouTube, que era para eu ir para o YouTube. Eu estava aqui teimando, por quê? Muita coisa para fazer. E vocês não têm noção da quantidade de trabalho que a gente tem. A quantidade de trabalho que tem por trás dos bastidores. É muito trabalho. Entretanto, a gente que trabalha com energia, a gente precisa estar muito atento, porque a gente precisa se cuidar. A parte, a nossa parte energética, é a nossa parte mais importante. A minha parte, a minha conexão com o meu ser essencial, é o mais importante de tudo. não é eu estar aqui na frente da câmera. Não é eu estar criando produtos e colocando coisas. Oi, Lil. À disposição de vocês, à disposição do público, à disposição de outras pessoas. O meu processo... Oi, Roberta. É comigo. É com o meu despertar. Oi, Fátima. Para eu acessar o meu ser essencial. Esse é o meu maior processo. Então, paralelo a todo esse trabalho de bastidores que a gente faz, que a gente tem, existe todo esse trabalho energético que eu preciso fazer e que eu preciso estar atenta. Então, eu preciso fazer minhas meditações, eu preciso fazer o meu recolhimento, eu preciso do meu espaço de silêncio, eu preciso de algum tempo para eu estar comigo. Alguns momentos das nossas vidas, todos nós sabemos, são desafiadores. Parece que a vida da gente vai assim muito bem, e a gente consegue colocar a agenda toda certinha. Encaixou tudo na agenda. Ok, eu tenho aqui meu horário de meditação de tarde, meu horário de meditação de noite, meu horário de meditação de manhã. E, de repente, a vida dá uma reviravolta e aqueles espaços de tempo que nós havíamos separado para nos cuidarmos, eles somem. Então, isso não é só com vocês, isso é com todo mundo. Inclusive, comigo. E hoje foi um dia desses, que o tempo sumiu, o tempo desapareceu, e quando eu vi, eu já tinha que estar sentada aqui para o Clube do Livre às 17 horas, e logo a seguir tinha a live, e logo a seguir a gente tem a sessão energética. Então, assim, vai ser um caminhar. e entre a live e a sessão energética, eu vou efetivamente parar para trabalhar a minha energia. eu sei que eu estou num momento, assim, que minha energia, num momento agora, né? Com a minha energia super em alta. Porque eu estou muito feliz. E a energia da felicidade é uma das energias mais lindas que tem, e ela é muito... Ela tem uma frequência muito alta, né? E por que eu estou muito feliz? Primeiro, porque eu estou todo nesse processo há bastante tempo, e eu já consigo acessar esse espaço de felicidade grandemente, assim, a partir do meu coração. Eu mesmo estou muito feliz, porque o ser das estrelas, além de eles estarem muito presentes na minha vida, ele está muito presente na vida de vocês. Porque vocês têm se conectado com essa energia, com essa frequência de luz, que são eles. Isso me deixa profundamente feliz. Profundamente feliz. Porque as pessoas que estão sendo trazidas e atraídas por essa frequência, elas estão buscando o mesmo que eu, que é o seu autodescobrimento, que é o seu processo de despertar, que é fazer essa transição de forma leve, tranquila, isso não quer dizer que a gente não vá olhar para a gente e revirar muito do que está aí dentro. Porque a gente vai ter que olhar. Mas é um olhar diferente, porque é o olhar para soltar, para deixar ir, para a gente poder viver o novo. e eu fico feliz, porque eu vejo que os seres das estrelas, eles não estão falando em vão. Eu digo, se eu estiver falando para uma pessoa e essa pessoa fizer a sua transformação, se ela pegar uma frase apenas do que foi trazido e levar aquilo para a sua transformação, eu já fiz o meu papel. Eu já cumpri o meu propósito. E quando eu vejo que tem muito mais do que uma pessoa ouvindo e transformando as suas vidas, isso me preenche. Me preenche muito, 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 muito. Outro motivo de eu estar muito feliz é da gente estar criando esse canal do YouTube para o Ser das Estrelas. Onde a gente vai conseguir? Oi, Renan! Oi! Gente, tem muita gente aqui entrou que eu não pude falar. Desculpa, hein? E a gente está criando esse canal do YouTube onde a gente vai poder postar as canalizações, mas não só as canalizações transcritas, né? Mas faladas para que vocês possam ouvir. Não as canalizações das sessões energéticas, porque essas canalizações elas são muito particulares. Essas canalizações elas são trazidas para um grupo específico de pessoas que é aquele grupo que está ali naquele momento formando aquela egrégora. Nesses processos eles trazem também amor. Nesse momento eles trazem processos específicos para aquelas pessoas que estão ali. Não só as que estão ao vivo, mas todas aquelas que escolheram receber. Então são coisas muito direcionadas. então essas essas gravações, essas canalizações eu só disponibilizo para quem está na sessão, para quem escolheu, para que elas possam fazer aquele processo. Boa noite, amor. Mas muitas canalizações que eu recebo, muitas canalizações que eu tenho e que de certa forma no Instagram eu fico tanto quanto cerceada. Porque aqui não é um canal como o YouTube, gente. Embora seja muita coisa, não é. Então assim, eu estou muito feliz, muito feliz com isso. E eu estou muito feliz com tudo que os seres das estrelas estão me sinalizando, que eles estão trazendo de novas possibilidades para que possamos contribuir ainda mais com as pessoas que estão escolhendo estar nessa egrégora com os seres das estrelas. Hoje vai ser forte, o babado vai ser forte. Isso mesmo, Gisele. Eu não sei quando é que não é, mas enfim. Tem dias que é mais forte do que outros. a gente não sabe que consciências virão hoje nos trazer a contribuição delas. Mas são sempre seres muito amorosos. Nós estávamos agora há pouco no Clube do Livro e estávamos justamente falando dessa questão de como a gente identificar as consciências elevadas das consciências não tão elevadas. Como é que a gente descobre? Como é que a gente percebe isso? Para a gente não entrar numa furada. Porque tudo é energia. E tem muitas consciências se colocando como trabalhadores do bem, trabalhadores da luz e trazendo muitas mensagens. o que acontece? Tudo é energia. E o nosso processo de despertar e de ascensão nos faz irmos para um estado interno de autodescoberta onde nós começamos a perceber as frequências e as energias que estão ali. Isso é super muito importante porque a gente sai dos cinco sentidos e nós vamos para uma percepção mais ampliada para uma leitura mais ampliada do mundo da vida do que está disponível. E reconhecer essas mensagens também é expandir essa percepção. se você ouvir uma mensagem e que ela lhe traz medo se ela lhe colocar na dúvida se ela lhe trouxer apreensão se ela te levar para um estado de tristeza se ela trouxer pactos e acordos negociações essa energia não é a energia condizente com a energia da frequência do seu coração. Essa consciência que está ali se manifestando de alguma forma muitas vezes através de canalizadores não é uma energia da pura luz porque a energia da pura luz gente ela não faz pactos ela não faz acordos ela não lhe diz o que você fazer ela não lhe desempodera ela só lhe apoia ela traz processos para você se libertar mas ela não cobra nada em troca tipo você tem que fazer isso para eu lhe dar aquilo e aí me veio aqui mente uma vez que eu estava lá em Portugal ainda e eu vi uma uma consciência né e ela ela se manifestou para mim como se fosse um mago Merlin né ela tinha aquele formato e ele me me estendia uma varinha mágica né e eu olhei para aquela para aquele ser e eu disse não eu não quero eu escolho diferente a energia a mensagem que estava sendo passada ali é tome que você consegue tudo né aceite isso que você transforma mas eu fui para um espaço de dúvida de incerteza então eu não aceitei aquele presente e eu não sei né realmente de onde veio aquele aquela consciência e porque estava me me fazendo esse por outro lado durante o meu processo de expansão gente o tema dessa live hoje é morte para renascer então eu estou falando aqui do meu processo pessoal né das mortes que eu precisei passar para que eu pudesse renascer renascer aspectos meus tá coisas que são mais verdadeiras para mim quando eu passei pelo esse momento nesse processo de despertar que eu comecei a abrir minha clarividência eu via muita coisa e eu vejo as pessoas dizerem assim ah porque eu quero ver porque eu quero ver porque eu quero ver só que quando a gente vê a gente vê tudo não é só ver o que eu estou escolhendo ver não olha Lucie não é escolhendo ver só o que eu quero ver não a gente vê muita coisa que a gente não gostaria de ver e muita coisa que às vezes a gente não tem estrutura para ver mas a gente faz essas escolhas e nessas escolhas a gente pode deixar isso tudo para trás e firmar uma parceria com os seres das estrelas com os seres de luz com os mestres com a natureza com as forças da natureza a ponto desse vínculo se tornar inquebrantável quando eu falo dos seres das estrelas que eles me dizem que eles me trazem que eles eu não estou colocando como se eles fossem os direcionadores da minha vida nós temos uma parceria onde eles como seres de consciência mais elevadas que já estão vibrando numa dimensão muito maior do que a que eu estou hoje me trazem possibilidades mas eu tenho sempre em vista que eu tenho uma escolha eu não estou num processo de submissão aonde eles ditam e eu obedeço o processo não é assim porque se assim fosse eu estaria totalmente desempoderada e ontem na live que eu estava com a Kiara nós falamos sobre as pessoas idolatrarem e estarem neste processo de idolatria há milhares de anos vida após vida após vida e que elas estão apenas fazendo substituições como se a salvação estivesse no outro estivesse fora isso não existe então eu quero deixar assim bem claro sabe que tirar a idolatria de uma pessoa que a gente vê como muito superior a gente e colocar a idolatria no canalizador é só uma substituição as pessoas precisam olhar para nós terapeutas canalizadores como pessoas normais humanas cheias de falhas em algum momento nós vamos nós não vamos atender suas expectativas primeiro porque a expectativa é do outro é sua não é minha e nós não nascemos para atender expectativas de ninguém ninguém nasceu para atender expectativas de ninguém todos nós nascemos para nos autodescobrirmos e no processo da ascensão no processo do despertar uma das coisas que a gente precisa fazer é abrir mão da da expectativa expectativa com relação a tudo 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 abrir mão com relação a chefes a filhos a maridos expectativas com relação a nós próprios a gente precisa deixar morrer esse aspecto em nós só assim a gente consegue acessar um novo aspecto de uma vida mais plena mais grandiosa morrer no sentido que estamos colocando hoje aqui é deixar de viver o que estamos acostumados a viver e quando a gente deixa isso morre uma parte nossa vou dar um exemplo quando a gente tem uma crença e essa crença é muito forte porque as crenças limitantes elas direcionam a nossa vida de forma que nós agimos na inconsciência buscando sempre comprovar essa crença uma das crenças mais marcantes da humanidade mais antigas é a crença da escassez a crença da escassez é aquela em que a gente acredita que não há para todos se não há para todos eu vou para aquele espaço de que eu tenho que salvar o meu farinha pouco meu pirão primeiro percebe só que a gente se limita com isso quando a gente pensa em driblar para não pagar imposto o que que a gente está vibrando que eu não tenho quando a gente acredita que a gente tem que correr na frente para que o outro não pegue alguma coisa na nossa frente ou que na loja não tem o suficiente se o outro for eu não vou ter a gente está vibrando na escassez mas isso está muito enraizado em nós isso requer que tenhamos atenção plena do que chega para nós em cada momento aí a gente descobre as nossas crenças que podemos transformá-las existem técnicas para liberação de crenças sim mas a gente pode também fazer esse processo de auto reconhecimento porque o poder é nosso e nós podemos tudo e nós podemos criar um novo sempre depois que essas crenças vão por terra aquele aspecto nosso morre para que um outro aspecto e olha meu amor Alana bem-vinda para que um outro aspecto meu venha à tona qual o aspecto neste caso específico que a gente está dando um exemplo a abundância também amo você minha linda o aspecto da abundância aonde a gente consegue ver que há para todos e por que a gente não acessa essa abundância porque estamos limitadas estamos vivendo os padrões conhecidos andando em círculos sem viver a experiência grandiosa de quem verdadeiramente somos o ser essencial ele tem acesso a abundância a quem está limitando esse nosso acesso somos nós então é necessário que a gente morra para esses aspectos antigos é necessário que a gente morra para essas questões limitantes para a gente poder acessar novos aspectos nossos e assim a gente ir passo a passo galgando novos níveis de expansão da nossa própria consciência em alguns momentos da minha vida momentos muito desafiadores eu não acreditei que eu fosse dar conta porque era muito pesado mas tem um ditado que diz assim a tua fé te salvou né mas eu tinha fé e foi essa fé que me sustentou mas que eu puder para que eu pudesse dar o próximo passo eu precisava morrer naquele aspecto naquele aspecto que eu tinha medo porque quando a gente entra numa situação desesperadora né numa situação difícil desafiadora a gente precisa acessar dentro de nós uma força que às vezes a gente não acreditava que tinha a gente precisa acessar o aspecto do nosso poder que muitas vezes a gente não tem noção que tem que a gente precisa acessar uma certeza que só o nosso coração pode nos dizer que a gente não sabia que existia nós somos seres de luz nós somos seres grandiosos nós somos seres infinitos nós somos seres poderosos mas foi nos dito que nós não éramos e que nós tínhamos que estar sempre subjugados e a gente simplesmente acreditou nessa história só que a gente precisa modificar a nossa leitura do mundo deixando permitindo que esses aspectos morram e a gente vê muita gente falando porque o ego porque o ego porque o ego porque tem que destruir o ego porque tem que deixar o ego gente a gente tem que colocar o ego a serviço do ser não é o ego que manda a gente precisa adestrá-lo a gente precisa reconhecer o momento em que estamos agindo egoicamente onde estamos colocando o nosso ego à frente e nós o ser estamos a serviço dele o que nós precisamos é que o nosso ego esteja a serviço do ser assim como a nossa mente ela precisa estar a serviço do ser e não o contrário e o que a gente tem feito é o contrário a gente quer fazer uma transição fazer um despertar passar por uma nova dimensão vivendo as experiências da terceira dimensão seguindo pela mente a nossa mente ela vai nos levar para espaços que ela acredita que é o melhor mas por que que ela acredita que aquele é o melhor é porque o que ela conhece a mente ela age a partir de referências de informações e de experiências que ela já teve então ela vai sempre trazer soluções ela vai sempre trazer soluções e e como é que eu posso dizer coisas para nossa vida a partir do já vivenciado ela não vai trazer para a gente coisas novas e se a gente está escolhendo viver numa nova dimensão viver a nossa multidimensionalidade não vai ser a mente que vai nos levar para lá esse é um aspecto que a gente precisa deixar ir deixar morrer mas como eu disse não é pegar a mente e descartar a mente tem sua valia eu sou uma pessoa muito mental e o meu processo é alinhar o meu coração com a minha mente é abrir o coração e colocar a mente para trabalhar no que ela gosta vocês acham que é tão simples ter um projeto e levar ele à frente um projeto que requer da gente um coração todo o tempo é preciso que a minha mente se aquete na hora em que eu estou usando o aspecto maior do meu coração porque se ela não se aquietar meu coração não pode expandir e se o meu coração não pode expandir eu não posso dar o meu melhor nem colocar nem trazer aqui para o planeta o meu melhor mas na hora que eu sento aqui que eu pego a minha agenda que eu programo o dia que eu programo uma semana que eu programo um mês que eu desenvolvo as tarefas que eu crio os grupos que eu respondo as pessoas não é o meu coração apenas que está ali é a minha mente também por quê? porque ela tem as referências ela tem as referências de como fazer uma planilha ela tem as referências de como fazer um texto ela tem as referências de como funciona um celular de como funciona o zoom de como funciona um computador e eu recorro a ela nesses momentos porque aí ela está a serviço do ser ela está a serviço do meu projeto do meu projeto de vida do meu propósito boa noite querida então para para que eu esteja num espaço de abertura do coração eu tive que deixar morrer muitos aspectos meus e cada dia eu tomo mais consciência desses aspectos pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia podem nos dar grandes dicas de onde é que nós estamos colocando a nossa atenção de onde nós estamos colocando o nosso foco e a nossa energia o que cresce na nossa vida é aquilo que nós colocamos o foco se o nosso foco está no nosso despertar no nosso crescimento no nosso autoconhecimento é aí que a gente deve estar presente porque é isso que vai crescer na nossa vida tirar as expectativas pode parecer uma coisa simples mas não é e na minha experiência o que deu mais trabalho de tirar as expectativas foi com relação aos meus filhos como que a gente tira as expectativas com relação aos filhos gente é um processo porque a gente vê o nosso filho como uma extensão nossa e a gente gostaria que eles fossem do jeito que a gente planejou para eles e como na vida tem uma um script né a sociedade criou um script e eu tenho assistido alguns filmes indianos que são muito interessantes porque eles estão mostrando através dos filmes a modificação de uma sociedade de uma cultura milenar que está muito arraigada e ela na minha leitura né é uma cultura fechada né onde existe um sistema de castas e onde as mulheres são criadas para casar e a procura do marido perfeito e o papel de submissão que a mulher tem desempenha naquela cultura naquela sociedade e esses filmes eles mostram como eles estão rompendo com isso quando a gente assiste um filme desse com uma mente analítica né a mente servindo ao ser a gente consegue perceber né as modificações que estão acontecendo ali que ela não é pontual é uma modificação muito maior aquelas pessoas que estão à frente rompendo barreiras elas não estão fazendo por elas apenas elas estão fazendo por todos daquela cultura por todas aquelas mulheres que estão submissas e por todos aqueles homens que ainda vivem aqueles padrões que foram ditados para eles porque que não é melhor nem pior não são os homens que subjugam as mulheres e as mulheres estão subjugadas aos homens eles cresceram numa cultura numa sociedade e que isso é normal imagine crianças que nascem nessas culturas elas crescem ouvindo isso e isso é o normal é o padrão então há um script cultural ali a ser cumprido sabe aquele checklist que você vai lá e tica né já fiz isso já fiz aquilo tá cumpriu todo o programinha nós temos isso também aqui na nossa cultura e a gente faz e a gente espera que os filhos façam e a gente quer que os nossos filhos nasçam igual a todas as outras crianças e que não tenha nenhuma dificuldade quantas crianças estão chegando ao planeta com várias síndromes com TDAH né crianças no espectro autista e muitas outras coisas crianças down e os pais não sabem o que fazer com isso com o fato dos seus filhos não serem ditos normais essas crianças elas são normais porque é normal gente é um conceito que a gente criou para excluir aquilo que a gente acha que não é normal o conceito normal ele é altamente exclusivo tudo que a gente classifica como não normal é anormal e então eu classifico isso é normal e isso não é normal e a gente faz isso com nossos filhos principalmente e a gente quer que ele cumpra o script que a sociedade e a cultura disse que é correto então a gente espera de filhos que eles estejam em tal idade que eu já não sei mais a idade já mudou tanto essa classificação etária das crianças para a escola já mudou até as classificações dos anos os meus filhos já são adultos eu já não sei isso mas a gente espera que com determinada idade ele esteja cumprido o secundário e que ele esteja entrando na faculdade e se ele entrou na faculdade que ele cumpra todo aquele currículo e que se forme no menor tempo possível porque nós pais precisamos contar para os amigos e divulgar que o nosso filho concluiu na faculdade e ele tem um diploma depois a gente espera que eles casem mas a gente não quer que eles casem com as pessoas que eles escolherem a gente quer que eles casem com alguém com quem a gente se dê bem e que a gente possa apresentar para a família e para a sociedade tirar essas expectativas no meu ponto de vista é bem desafiador porque é um processo bem-vindo Tânia Liu então é muito desafiador e a gente tirar a expectativa dos pais de que eles têm que fazer por nós determinadas coisas ou que eles têm que agir de determinadas coisas ou que ele tem que estar ali para nós o tempo inteiro nós precisamos morrer para esses aspectos nossos de altas expectativas de que o outro nos dê aquilo que a gente está esperando que ele nos dê ele não vai dar porque quem está querendo somos nós a expectativa é nossa e a falta é nossa quando nós vamos para o nosso processo de autoconhecimento de autodescobrimento que a gente começa a se nutrir a gente deixa de ter essa falta esse aspecto de falta morre em nós e nós renascemos no aspecto de autonutrição as redes sociais elas cobrem muito de nós estarmos bem vivermos bem e temos posses bens materiais para mostrarmos porque o importante aí no meu ponto de vista né gente há uma inversão de valores nós temos direito a toda abundância que está disponível há para todos todos temos a possibilidade de vivermos bem todos isso está aí para todos não há separação entre quem pode e quem não pode o limite está em nós mas a gente precisa olhar para as coisas para o prazer que elas nos dão para a felicidade que vivenciamos ao usarmos aquelas coisas ao estarmos com aquelas coisas a felicidade não pode estar em mostrar para o outro para o outro ver o que eu tenho se uma casa grandiosa uma casa grande né é o que você escolhe para você não pode ser escolhida poder pode que tudo pode não deve ser escolhida para mostrar para o outro que você tem uma casa grande essa casa ela precisa satisfazer a nossa por que que uma casa grande ele traz felicidade porque nela você pode reunir amigos porque nela você pode receber os seus filhos com suas famílias ou porque nela você acabou de casar e você quer ter filhos precisa de uma casa maior para que todos fiquem mais confortáveis será que há algo errado em querermos fazermos uma viagem de primeira classe ou de estarmos num hotel cinco estrelas claro que não a questão é eu quero estar num hotel cinco estrelas ou fazer uma viagem de primeira classe para que para eu ter conforto ou para eu mostrar para os outros que eu tenho aí é que a gente tem os valores aí é que a gente pode olhar onde é que está o nosso foco e aí é que a gente escolhendo fazer diferente escolhendo colocar o ser em primeiro lugar a gente pode olhar para tudo isso e reconhecer que não está fora que está dentro tudo que temos todas as conquistas materiais se não tiverem apoiadas em sentimentos em gozos e prazeres sutis não vale de nada porque é só aparência é só externo porque a gente se ter se ter dinheiro fosse felicidade todos os ricos seriam felicíssimos e alguns pobres que são felizes seriam infelicíssimos percebe que a felicidade não depende disso mas ter não está errado a questão são as nossas crenças limitantes que quando a gente tem alguma coisa a gente acredita que a gente não merece ter quando a gente acredita que a gente não merece ter as nossas crenças limitantes nos tiram a possibilidade de ter porque elas precisam ser comprovadas então nós vamos criar uma série de situações para não termos porque embora estejamos dizendo que queremos ter inconscientemente a gente não quer ter faz sentido para vocês então são esses aspectos que a gente precisa deixar morrer para a gente renascer num novo aspecto não vai ser correndo atrás de nada que a gente vai alcançar o que estamos escolhendo é fazendo o seu movimento interno o seu trabalho interno é colocando o seu foco no que você está escolhendo como sendo a sua verdade aí é que está o seu crescimento o seu deslanchar o seu despertar e o seu ser essencial vocês imaginem eu nessa vida nesse corpo físico acredito que sou mais velha do que a grande maioria que está aqui então muitas mortes eu já vivi muitas nem tinha me dado conta de que aspectos meus estavam morrendo mas cada uma delas me trouxe a possibilidade de coisas novas de experiências novas de vivências novas e de muita expansão e só hoje eu tenho essa consciência e eu sei que no meu caminhar eu terei que passar por muitas outras mortes algumas não tão fáceis outras mais fáceis mais rápidas tem umas duas ou três semanas já não me recordo numa das sessões energéticas quando eu me sentei para fazer a conexão que eles me trouxeram a seguinte mensagem desapegue você precisa estar livre gente desapegar é tão difícil quanto sair da expectativa quando a gente acredita que a gente precisa desapegar das pessoas que a gente ama aquelas coisas que a gente diz assim ai como eu gosto disso ai gente eu passei por muitos momentos de desapego me desapeguei de muitas coisas mas tem coisas que eu olho e eu digo assim ai como eu gosto disso mas ai me vem aqui em mente quando eu estava vindo de Portugal que eu estava fazendo a minha mudança eu contratei uma empresa e eles disseram assim você pode contratar era 42 metros cúbicos ou 32 metros cúbicos a diferença de um para o outro era 3 mil euros na época o euro estava quase 7 reais 7 vezes 3 21 era 21 mil reais era 21 mil reais a diferença entre um e outro vocês conseguem imaginar em termos de volume o que é 42 metros cúbicos ou o que é 32 metros cúbicos eu não tinha a mínima ideia eu escolhi os 32 metros cúbicos e que não é gente uma mudança pequena e aí eu disse bom vamos me desfazer de algumas coisas vamos diminuir vamos diminuir falei para meus filhos vamos diminuir a nossa mudança aí foi o que eu fiz eu cheguei para as coisas e disse assim quem quiser ir comigo dê um jeito de caber no caminhão quem quiser ficar encontre quem vai comprar vocês foi esse o papo sabe gente eu estou nesse nível eu converso com as coisas aí começamos a tirar foto das coisas e colocar para venda algumas coisas né que eu selecionei e entre essas coisas que eu selecionei tinha uma coisa que eu gostava muito eu tinha uma cadeira no meu quarto com um banquinho que era o meu lugar de leitura e eu gostava muito dessa cadeira e desse banquinho e eu coloquei a venda e ele vendeu imediatamente eu tinha uma floreira no fundo do corredor era uma peça lindinha toda gradeada assim que eu botava as flores e colocava em cima as imagens né as representações dos seres de luz ele vendeu imediatamente e eu disse ok vocês escolheram ir eu libero vocês então assim foi um um exercício de saltar de desapego mesmo e foi um exercício muito interessante porque quando a gente começou a falar de mudança eu dizia assim pra minha filha se eu pudesse escolher uma coisa que eu ia levar era a televisão gente eu não assisto televisão eu não assisto novela não assisto nada disso mas eu assisto filmes na Netflix e tal e eu vejo o YouTube então eu gosto muito de ver na televisão porque a tela é bem grande e eu deixo música tocando o dia inteiro e aí ela disse e por que então você não leva eu disse ah mas essa televisão é tão grande resultado a gente terminou contratando uma mudança porque achamos que seria muito mais em conta nós fizemos conta usei a minha mente fizemos planilha vimos tudo que tínhamos fizemos conta vimos se era mais vontade a gente vender as coisas lá e comprar aqui no final não era por que porque lá a gente ia vender por metade do preço pela pressa que a gente tinha que vender tinha coisas que a gente precisava usar até o último dia não dava pra vender e aqui a gente ia ter que comprar tudo novo saia muito mais caro fora isso nós trouxemos vários ateliês para quem não sabe nós trabalhamos com arte também embora eu não tenha feito nada mas todo o meu material de pintura todo o meu material de desenho todo o nosso material de cerâmica todo o nosso material de costura todo o material de cerâmica da minha filha de joalheria do meu filho todas as nossas pedras sabe um forno de cerâmica aquele material todo que a gente trouxe mas foi seguindo o fluxo que as coisas deram e a mudança foi a coisa mais incrível porque nós relacionamos assim bom essas coisas são principais para ir se der no caminhão se não der não vai acreditem que a gente trouxe tudo e mais alguma coisa mas naquele momento a gente já tinha tirado todas as expectativas e a gente já tinha se desapegado então ali foi um momento de morte morte para esses aspectos e renascimento cheguei aqui em salvador aqui em salvador não eu não estou em salvador chegamos em salvador num apartamento que que temos lá que estava quase vazio e nós compramos o essencial para vivermos num período em que fôssemos passar lá antes de nos mudar porque nós já sabíamos que nós íamos para Alagoas e passamos dezembro, janeiro e fevereiro levamos três meses em salvador com o mínimo a gente foi feliz a gente estava feliz lá a gente não tinha televisão a gente assistia no computador a gente tinha os pratos que era a conta certa os copos que era a conta certa os talheres que era a conta certa compramos um jogo de panelas compramos algumas coisas plásticas tínhamos a geladeira e fogão que eu já tinha comprado em 2021 meu filho dormiu numa cama inflável e nós fomos felizes nós estávamos bem viemos para cá nossa mudança chegou nós desembalamos as coisas e ok está tudo certo mas o que eu quero falar para vocês contando essa parte da minha história gente é o quanto a gente é convidado a desapegar mas às vezes a gente não escuta a gente não vê e a gente não permite que esse aspecto morra para a gente viver o novo quando eu cheguei aqui que eu aluguei essa casa que eu estou eles tinham uma cadeira de quarto eu deixei duas mesas que eu gostava muito mas elas eram de vidro e eu achei que não valia a pena pagar 70 euros para embalá-las e trazer e deixei as duas mesas eu dei na verdade de presente as duas mesas e eu cheguei aqui eu trouxe uma mesa que era a mesa da cozinha com a mesa grande e eu cheguei aqui nessa casa encontrei três mesas três mesas grandes e assim tudo que eu deixei eu encontrei aqui eles deixaram aqui na casa camas de casal e nós não trouxemos os colchões da cama de solteiro dos meus filhos porque já estavam muito gastos eu cheguei aqui e encontrei as camas prontas mas eu precisei me desapegar para poder receber e é esse o convite deixarmos morrer os aspectos que não estão sendo mais contribuição na nossa vida e que na verdade são uma barreira para a gente ir para a quinta dimensão eu falei aqui mais especificamente da expectativa e do desapego mas há muitos outros aspectos que nós precisamos deixar ir para vivermos uma nova vida uma nova dimensão porque para viver a nova era nós precisamos nós precisamos nos tornar os novos humanos e os novos humanos precisam ter em si despertos outros aspectos não limitantes que são que são os que nós estamos vivendo aqui bom eu espero que vocês tenham gostado essa foi a nossa conversa hoje eu convido todos vocês a irem lá no canal do youtube a partir de segunda feira acredito que ele já deve estar com o nome cedas estrelas inscrevam-se no canal passem para os seus amigos convidem as pessoas a participarem deste movimento movimento do movimento do despertar da luz do despertar de cada ser cada um está acessando o seu manancial de luz cada vez expandido mais hoje nós temos sessões energéticas amanhã nós temos sessões energéticas no dia 30 nós temos eclipse solar na lua nova também terá sessão energética em maio a partir de primeiro de maio nós temos conexão com mãe Maria e nós temos estamos lendo no clube do livro iniciações de luz dos pleiadianos de Cristine Day e em maio estamos lançando dois novos projetos de grupos de aprofundamento com os seres das estrelas então fiquem ligados acompanhem aí a nossa programação quem não nos acompanha passe a acompanhar quer participar dos nossos eventos manda no direct uma mensagem para a gente o número do C das Estrelas é 71999 07 6505 amor você não perdeu nada está gravado você pode assistir quando quiser assiste a gravação nós estamos disponibilizando aqui no Instagram e eu estou gravando simultaneamente no Zoom e vou postar lá no nosso canal do YouTube já temos três vídeos lá um fala do meu despertar e da minha transformação o outro fala a história do C das Estrelas né a história do C das Estrelas e esse que nós estamos gravando aqui agora em breve teremos canalizações lá e muita coisa mais eu não vi todas as as mensagens gente gratidão 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 um beijo no coração de cada um gratidão ao comando estelar da luz aos seres das estrelas aos seres de luz aos mestres ascensionados as forças da natureza a nossa mãe Gaia hoje é o dia da terra gente faz uma conexão linda aí com a terra e manda o seu amor pra ela e uma linda semana pra vocês quem tiver na sessão vejo vocês daqui a pouco amo vocês muito feliz por estarmos aqui vivendo essa experiência beijo